Música Aqui comigo está o secretário de desenvolvimento social, pastor Elias, e também o prefeito em exercito, doutor Paulo Telles, que vai contar um pouco mais pra gente sobre a entrega dos kits digitais que estão fazendo aqui, realizado pela prefeitura, não é mesmo? É verdade, nós iniciamos o projeto da entrega dos conversores digitais, o kit, né, com a parceria com a Seja Digital e com os Correios. Então serão entregues no primeiro momento para a cidade de Brité 17 mil kits para as famílias cadastradas do Cade Único no programa Bolsa Família. Então é um grande avanço para a cidade, nós entendemos que é um ganho para esse tempo e para as famílias que serão beneficiadas. E doutor Paulo, como que está sendo participar aí da entrega para essas famílias, né, que está sendo algo muito interessante para eles, que às vezes, né, é difícil de estar comprando equipamento como esse. Claro, a participação nossa é valorizando esse ato, esse trabalho do pastor Elias, né, através da Secretaria de Assistência Social, né, e colocando em prática um programa do governo federal, né, pastor, com apoio aí, com a representação do Correio. E nós estamos aqui participando com alegria, achamos que dá maior importância. O prefeito William Parreira está afastado por alguns dias, por questão de saúde, mas eu tenho certeza que ele está sabendo e está satisfeito também. Em breve ele estará, antes de terminar a entrega, ele já estará de volta ao trabalho. E nesse momento aqui nós estamos, né, representando o prefeito e a prefeitura e chamando a população para participar, né, desse trabalho. chamando para o Cadastro Único, né, pastor, para o programa da Bolsa Família também, porque esse programa é voltado para as pessoas, né, que cadastradas e usuários do Bolsa Família. Quer dizer, a ITV Digital é da maior importância, é um avanço tecnológico muito importante, né, e a população de renda mais baixa tem dificuldade, né, de obter o kit, e esse kit é fornecido gratuitamente para todas as pessoas, né, mais uma vez cadastrado no Bolsa Família. É com alegria que participamos, muito bom e muita coisa boa acontecerá ainda nesse trabalho nosso na prefeitura. Está todo mundo, secretários todos, o prefeito William Parreira, nós todos, assim, estão empenhados muito para que conquistas como essas repitam mais e mais para o fortalecimento da nossa população, para a saúde das pessoas, para a educação das pessoas, para o acesso à informação, à cultura e à tecnologia avançada que nós, né, temos vontade que todo município usufrua. É isso aí. E, pastor Elias, a entrega continua, né, vai até quando? A entrega, ela vai por dois meses, aproximadamente dois meses, e depois a gente vamos trabalhar para que seja expandido esse convênio, essa parceria com a Seja Digital, com o governo federal e com os Correios. Então nós aguardamos aqui a você que entende que pode ser beneficiado por esse programa, como o doutor Paulo já disse, o prefeito William Parreira, o doutor Paulo, o secretariado, a prefeitura está empenhada em trabalhar por você. Então nós aguardamos você aqui, aguardamos você nos CRAS, para poder ver qual é o seu direito e qual é a possibilidade de você se cadastrar nesse programa. Estou agora com o Flávio, que é diretor aqui no Departamento Social, e vai contar um pouco para nós como que surgiu essa articulação aí, as pessoas que querem adquirir o kit, como que faz, a quem procurar, algum tipo de cadastro? Bom dia a todos e a todas. Essa articulação se deu através de uma demanda do município, que nós estamos agora próximo ao desligamento do canal analógico, né, e nós passaremos agora para a TV digital. Então o secretário de desenvolvimento social, pastor Elias, participou de várias reuniões junto à Seja Digital, ao governo de Minas e à empresa dos Correios, para poder garantir que esses kits sejam entregues em tempo hábil, porque o desligamento será em novembro. Então nós vamos agora trabalhar com essa distribuição, vamos procurar atender a população de um modo geral, procurar dar celeridade a esse atendimento, para que todos sejam contemplados em tempo hábil. E o cadastramento, como que funciona? Tá bem. O cadastramento funciona do seguinte modelo. A pessoa que já está cadastrada no programa Bolsa Família, ela tem um registro que se chama NIS, Núcleo de Identidade Social. Através desse NIS, ela já está garantida no programa Seja Digital, para receber o seu kit junto ao conversor. Tá bem? E a pessoa que não esteja ainda cadastrada, ela vai procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, ou procurar o CRAS mais próximo do seu bairro, para fazer esse cadastro, demonstrar que ela é membro dessa população baixa renda, que será orientada também dentro dos serviços do CRAS e do Desenvolvimento Social. E assim, ela fará o seu cadastro e poderá também receber o seu kit aqui junto à Prefeitura de Legibilité.